Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crochê Passo a Passo. Hoje, vamos falar sobre uma peça que é um verdadeiro charme e está sempre em alta. Vestidos de crochê. Perfeitos para todas as ocasiões, os vestidos de crochê são versáteis e cheios de estilo. Vamos mostrar como você pode criar seus próprios vestidos de crochê para arrasar em qualquer evento. Mas antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar abaixo. E não esqueça de conferir nossa página no Facebook para mais novidades e inspirações diárias. Vamos lá? Desenvolvimento. Os vestidos de crochê são peças sofisticadas e podem ser personalizados de várias maneiras para refletir seu estilo pessoal. Vamos conferir algumas dicas e ideias para criar vestidos de crochê incríveis. Escolha do fio. A escolha do fio é essencial para um bom resultado. Fios de algodão são ótimos para vestidos de verão por serem leves e respiráveis. Para um look mais sofisticado, fios de seda ou bambu podem ser usados, proporcionando um caimento elegante. Pontos e padrões. Experimente diferentes pontos para criar texturas e padrões interessantes. Pontos rendados, como o ponto abacaxi e ponto concha, são perfeitos para um visual mais delicado. Padrões geométricos também podem adicionar um toque moderno ao seu vestido. Modelos e silhuetas. Existem diversos modelos de vestidos de crochê, desde vestidos justos que valorizam a silhueta até modelos mais soltos e fluidos. Decotes variados, como V, canoa e ombro a ombro, também podem fazer toda a diferença no design final. Comprimento e versatilidade. Vestidos de crochê podem ser curtos, midi ou longos. Os vestidos curtos são ideais para o dia a dia e eventos casuais, enquanto os longos são perfeitos para ocasiões mais formais. Vestidos midi são versáteis e podem ser usados em diversas situações. Forro e acabamentos. Dependendo do ponto e do fio utilizados, um forro pode ser necessário para garantir conforto e evitar transparências indesejadas. Use um tecido leve e de cor neutra para não interferir no design do crochê. Capriche nos acabamentos para um visual mais profissional. Personalização e detalhes. Adicione detalhes como franjas, bordados, miçangas ou fitas para personalizar ainda mais o seu vestido. Esses toques especiais tornam cada peça única e exclusiva. E aí, pessoal, gostaram das dicas sobre vestidos de crochê? Essas peças são perfeitas para qualquer ocasião e super divertidas de fazer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like e comentar abaixo qual tipo de vestido você gostaria de ver um tutorial aqui no canal. Também estamos no Facebook, então passe por lá para conferir mais dicas, fotos e vídeos inspiradores. Vamos juntos explorar o mundo dos vestidos de crochê e criar peças incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima. Feliz crochê! Feliz crochê! Feliz crochê! Feliz crochê! Feliz crochê!